No estado de São Paulo, a Prefeitura Municipal de Santa Bárbara de Oeste anuncia a todo e realização do concurso público destinado ao preenchimento de 174 vagas para profissionais de níveis fundamental e completo, fundamental completo, médio, técnico e superior. Essa avaliação será composta por questões nas áreas de língua portuguesa, matemática e raciocínio lógico, noções de informática, conhecimentos pedagógicos e legislação e conhecimentos específicos.